Um Tempo Talvez pra não me magoar Mas eu sinto que você Está pensando em não voltar A vida é mesmo assim E tudo tem começo e fim A gente vive Se perdendo e se encontrando Tento me iludir Dizer que não É tão ruim Se te perder Eu pouco estou ligando Mas é mentira, amor Eu já estou sofrendo Pois você sabe muito bem Que eu não suporto a solidão Diz que é verdade, amor Você também me ama Por isso nunca vai partir Meu coração Eu quero te abraçar E te pedir pra que não vá De uma vez te convencer Que eu não vivo sem você Mas eu digo não Contrariando o coração Que o caminho pra nós dois É mesmo a separação Tento não chorar Tento não chorar É mentira, amor É mentira, amor Eu já estou sofrendo Já estou sofrendo Pois você sabe muito bem Que eu não suporto a solidão Diz que é verdade, amor Diz que é verdade, amor Você também me ama Eu já estou sofrendo Eu já estou sofrendo Eu já estou sofrendo Eu já estou sofrendo Eu já estou sofrendo